Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável Regula feite, jacaré abordado, camisa apertada Preto chique, acostumada, usa grife, cheio de marra Se abrir o meu coço, vira um pantano dentro de casa Estrear a loja nova, bem no meio da minha cena Então levei o meu jacaré, só pra dar um passeio Lá eu vim, se usando Lacoste, só em dia de clipe Isso é feio, primeiro cê vê e depois copia Se não vive, por isso parece só uma foto Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável 30 quilos de pano no meu armário Já quero tá ligado o que nós vamos Proteina Lacoste, cai sem mais de 10 Arriscado, você chama o Ivan Camisa, algodão, tô chique e confortável Quero tapete pra deitar meu macio Lacoste Live, Lacoste Sport Slim Fit, sabe que isso é um mês Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável Manda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chulo tchuchu com o rei Lacoste, donável Manda casual de luxo, tô chique e confortável Manda casual de luxo, tô chique e confortável Mua!